Oi, meus queridos, minhas queridas, tudo bem com vocês? Hoje a professora Adriana está aqui com mais uma história bem legal, especialmente para vocês. E hoje também temos um convidado especial. Hoje temos o nosso amiguinho Peixe. O nome dele é Sushi. Pois bem, eu trouxe ele hoje porque ele faz parte da nossa decoração, do nosso cenário, combinando com o tema. Vamos lá para a nossa história? Era uma vez a ilha dos sentimentos. Nesta ilha moravam muitos sentimentos. Morava a tristeza, a alegria, a vaidade. E entre outros sentimentos, por fim, o amor. O amor, ele amava demais morar nesta ilha. E um belo dia, recebeu a triste notícia de que esta ilha iria afundar. O amor ficou muito triste, muito desesperado. E todos os outros sentimentos começaram a fugir da ilha. Pegaram seus barcos e começaram a ir embora. O amor, teimoso, falou, eu não vou embora. Não vou abandonar a ilha. E a ilha afundando cada vez mais. De repente, passou o barco da riqueza indo embora. O amor viu que a ilha estava afundando cada vez mais rápido e decidiu pedir por ajuda. Ei, riqueza, leva-me com você. A riqueza disse, não posso, amor. O meu barco está cheio de ouro e prato. Não cabe você. E a riqueza foi embora. Em seguida, veio o barco da vaidade. E o amor gritou pela vaidade. Vaidade, espere-me. Me ajude. Posso ir com você? A vaidade disse, não, amor. Não pode. Você está todo molhado e vai estragar o meu barco novo. E lá se foi a vaidade. O amor, muito preocupado. A ilha cada vez mais afundando. Ele começando a se afogar. Cada vez mais pedindo por socorro. Ele viu outro barquinho lá na frente. E começou a gritar, alegria, alegria, me espere. A alegria estava tão alegre. Que nem ouviu o amor chamar e foi embora. De repente, outro barco se aproximou. Era o barco da tristeza. E o amor falou, tristeza, leve-me com você. A tristeza respondeu, não posso, amor. Estou muito triste e prefiro ir sozinho. O amor ficou muito triste também. Mesmo assim, a tristeza foi embora e não lhe ajudou. O amor não sabia mais o que fazer. Gritando e pedindo por ajuda desesperadamente. Quando, de repente, apareceu um barco. E nele tinha um velhinho. E foi se aproximando do amor. E disse, Oi, amor. Você quer ajuda? O amor sem acreditar. Claro, me ajude. Estou me afogando. O barco, então, ajudou o amor. E o levou até o outro lado da ilha. Chegando à praia. Aquele velhinho foi-se embora. E o amor foi salvo. Mas o amor ficou se perguntando. Poxa vida, quem é aquele velhinho que estava me ajudando? Nem perguntei o nome dele. E agora, como vou saber por que ele me ajudou? O amor ficou com tantas dúvidas. E resolveu ir até um barco que estava ali perto. E perguntar. Este barco era a sabedoria. Oi, sabedoria. Tudo bem? Preciso de uma ajuda. Eu fui socorrido por um velhinho. Mas eu não sei quem ele era. E acabei nem perguntando o seu nome. A sabedoria falou. Calma, amor. Aquele barco que te salvou era o tempo. O amor interrogou e perguntou. O tempo? Ficou muito curioso em saber por que só o tempo podia ajudá-lo. E a sabedoria respondeu. O tempo, amor. Porque só o tempo pode entender o amor. E aí, encerrou a nossa história. Vocês viram que lindo? Essa história traz uma lição muito bonita. Que o tempo, ele sim entende o amor. Espero que vocês tenham gostado da nossa história de hoje. A professora Adriana já está preparando as próximas histórias. E eu quero que vocês estejam aí pertinho de mim no próximo vídeo. Combinado? Vou deixar um coração para vocês. Amo vocês. A professora Adriana já está preparando as próximas histórias. A professora Adriana já está preparando as próximas histórias.